Fala pessoal, beleza? Estamos aqui fazendo mais um teste de economia de combustível Estou aqui com o nosso amigo Misael aqui Opa, tudo bom? Beleza? E estamos fazendo o teste num Sandero 1.0 Acabamos de instalar o sistema de economia de combustível E estamos aqui na pista fazendo um teste para ver como é que o carro está desenvolvendo E só ter um feedback com o nosso cliente como é que está O que ele achou da instalação? Tranquilo ali? Ficou muito bom, o carro agora está andando bem mais leve Tinha feito a troca de vela dele Mas ele ainda continuava dando umas falhadinhas Agora ele está bem mais tranquilo, está fluindo melhor Está show Olha aí, então pessoal Lembrando que a nossa garantia é em relação à economia de combustível Mas não deixa de melhorar também o carro Às vezes tem casos que o carro melhora, fica mais leve para andar Então está aí pessoal Esse carro aqui, a gente acredita que vai dar uma melhorada de 30% na economia Ele fazia quanto antes? Quanto que ele fazia antes? Na cidade ele estava fazendo 10, 12 E na estrada ele chegava a fazer 14, 15 Então, aqui dentro a gente imagina que vai passar para uns 13, 12, 13 E na estrada para uns 18, 17, 18 Sim É isso aí pessoal No mais aqui, só estamos passando para passar um relato do cliente Quem quiser agendar sua instalação, nos procurar O pessoal de aplicativo aí que quer economizar um pouquinho agora no final do ano Não nos deixe de procurar a gente Tá? O celular é 98402-1073 Estamos à sua disposição Valeu! Valeu, até mais!